Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos fazer esse bolo, um bolo diferente, gente. Olha, já tô aparecendo aí, já mostrando a minha ganache que eu fiz. Não é chantilly, é ganache. Essa ganache é uma medida para 5 para 1 de creme de leite, tá? Eu coloquei 500 gramas de chocolate e 100 ml de creme de leite. Coloquei nessa tigelinha, coloquei no micro-ondas e coloquei de 30 em 30 segundos até derreter, tá? E aí fui mexendo, mexendo e ele ficou aí nessa consistência muito bonita, muito brilhosa e aí deixei esfriar só um pouquinho, só um pouquinho e comecei a aplicar no bolo, tá? O bolo também não estava muito gelado, senão ele ia endurecer muito rápido. Então aí eu deixei um pouquinho aí fora da geladeira. Esse bolo é um bolo de 18 cm por 10 de altura, massa de chocolate e recheio de doce de leite e chocolate branco, tá? Eu vou alisando, gente, igual a gente faz o alisamento normal, tá? Só que o chocolate, ele é novidade para mim, tá? Inclusive essa ganache foi a primeira vez que eu fiz, por isso que eu não fiz nenhum passo a passo aí mostrando, porque como é novidade, né? A gente sempre fica receosa de não dar certo, mas deu super certo, ficou super brilhosa. Então quando tiver uma oportunidade aí eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como é que eu fiz essa ganache. mas não tem segredo não, tá? 500 gramas de barra de chocolate, chocolate, eu fiz chocolate meio amargo com 100 gramas de creme de leite. Temperatura no ambiente, né? Coloquei no microondas 30 segundos e ficou assim muito brilhoso, né? Sempre mexendo, né? Mexendo muita ganache até ficar nessa textura bonita e muito brilhosa. Achei muito bonita, gostei bastante. Tá? E aí eu vou alisando. É claro que o alisamento com chocolate, né? Com a ganache é um pouquinho diferente, você tem que alisar logo, senão ela vai endurecer. Então tem que ter esse cuidado aí, é... pra não demorar muito pra alisar, tá? E assim, é o que eu tinha falado pra vocês. Esse é um trabalho que, assim, eu não costumo fazer com muita frequência, né? Então não ficou com acabamento perfeito, mas eu fiz com o maior carinho e o cliente gostou bastante. Então, enfim... É... independente, né? Eu gostei muito do resultado e o cliente também, tá? Eu fiz um trabalhinho aí em cima, gente, com chocolate. É... aí fui no olhômetro. Eu não lembro o quanto que eu botei de creme de leite e nem de leite condensado e nem de chocolate branco, desculpa. Então, quando eu fui colocar, eu percebi que ficou muito grosso. Então eu tirei, coloquei de novo na... na travessinha, né? Na tigelinha, coloquei mais creme de leite e... E coloquei no micro-ondas pra derreter e aí ele ficou mais molinho, né? E aí foi quando eu consegui trabalhar, fazer esse trabalho de drip aí em volta de todo o bolo, tá? Isso aí é uma ganache de chocolate branco, tá? É um chocolate branco fracionado, tá, gente? Lembrando que eu tô trabalhando aí tanto chocolate meio amargo quanto chocolate branco, ele é fracionado, tá? Por isso que eu coloquei no micro-ondas. Se fosse um nobre, eu teria que fazer a temperagem, né? E eu não sei fazer. É muito complexo pra mim, então... Eu gosto de trabalhar com fracionado de boa qualidade, tá? Esse trabalho aí de bico aí do lado, gente, esse aí é um brigadeiro. É um brigadeiro mole, tá? Fiz o brigadeiro normal e aí, quando ele começou a ficar grossinho, eu tirei da panela, tá? Deixei esfriando até chegar na temperatura ambiente e depois eu comecei a fazer esse trabalho. Esse bico é o bico 1M, tá? E fiz esse trabalhinho de conchinha. Aí, tá bom? E aí, pra dar a cereja do bolo, digamos assim, né? Só que não é cereja, é docinho. Eu fiz aí um casadinho, né? Que é o brigadeiro, chocolate preto com chocolate branco. Enrolei aí, fiz o docinho e coloquei aí em cima do bolo. E ficou, gente, esse resultado muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!